Bons tempos aqueles quando as mulheres também eram destaque no polo aquático do clube jundiaiense. O sub-17 conquistou o terceiro lugar no paulista e também no brasileiro. É, mas 10 anos se passaram e as coisas mudaram. Hoje elas são minoria nos treinos. Na piscina apenas uma, duas, três, quatro, cinco meninas. Contra pelo menos 12 meninos. Mas o que aconteceu por aqui, treinador? Tivemos meninas até com um bom nível técnico participando de campeonatos estaduais, campeonatos brasileiros. Algumas meninas até chegaram a ser cogitadas a serem convocadas para as seleções. E com o passar do tempo essas meninas acabam indo parando por problemas de entrar em faculdade, estudar, outros compromissos e acabam não tendo renovação. Ao todo, são 12 meninas entre 11 e 13 anos que participam dos treinos do polo aquático aqui na sede do clube jundiaiense. A boa notícia é que esse número está aumentando e agora já é até possível pensar naqueles bons tempos, quando as mulheres também eram destaque na modalidade aqui na cidade. São meninas como a Giovana, Rafaela e Dandara, que há poucos meses conheceram a modalidade. Tem um amigo meu que ele faz polo, ele começou a falar pra gente como que era e a gente se interessou e começou a fazer. Como eu fazia natação, eu queria algo mais elevado que natação. Aí eu decidi fazer polo. Se tiver o time, você participa. Claro. Eu tive mais ou menos a minha mãe que me falou de esporte, já gostava bastante de nadar e daí eu me interessei e agora já estou fazendo polo. E o clube já está de olho em todas essas meninas. Hoje elas treinam com os meninos, mas pode ser por pouco tempo. A intenção é formar futuramente um time de polo feminino e voltar a representar Jundiaí nos principais campeonatos. Nós estamos procurando meninas, né? Um número de 12, 15 meninas já dá pra você pensar em formar uma equipe. Mas a ideia é sempre ter uma quantidade maior pra tirar uma qualidade melhor.